Ser a virgem dolorosa, Vossa mãe não fiel e dosa, É doar em mim, meu Jesus, É doar em mim, meu Jesus. Primeiro passo, Jesus angustiado no Jardim das Oliveiras. Bendita e louvada seja a sagrada paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendita a Deus, Senhor e dosa, É doar em mim, meu Jesus, É doar em mim, meu Jesus, Ser a virgem dolorosa, Vossa mãe não fiel e dosa, É doar em mim, meu Jesus, É doar em mim, meu Jesus. Segundo passo, Jesus preso e dosa, Vossa mãe tão fiel e dosa, É doar em mim, meu Jesus, É doar em mim, meu Jesus, Estrela, virgem dolorosa, Vossa mãe não fiel e dosa, É doar em mim, meu Jesus, É doar em mim, meu Jesus, Vossa mãe não fiel e dosa, É doar em mim, meu Jesus, 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 É doar em mim, meu Jesus,